TVC emprego, meu amigo, como que eu pude ter esquecido disso? É segunda-feira, dia, é claro, de começar com o pé direito e por que não? Empregado. Então, bora lá? Caneta, papel em mãos ou até mesmo o celular pra você fazer um print da tela aí, já pra mandar o seu currículo e quem sabe conquistar aí o direito de trabalhar com a carteira assinada. Que coisa boa, vaga tem, hein? Auxiliar de movimentação de materiais, R$ 1.478,48 é o valor do salário. Você deve mandar o seu currículo para 67-2104-4225, é telefone fixo, mas o WhatsApp também. A empresa pede ensino fundamental completo. A empresa requisita pessoas que têm disponibilidade de início imediato, ou seja, mandou, atende aí os fatores que estão sendo requeridos, já pode começar a trabalhar. Oferece também refeição no local e o transporte fretado. Auxiliar de movimentação de materiais, R$ 1.478,48. Tá bom? Tá aí na sua tela. A segunda vaga para esta segunda-feira é instalador e reparador. Para esse serviço, a empresa está ofertando o salário de R$ 1.700,00. O telefone onde você vai entrar em contato, mandar o seu currículo, marcar uma entrevista, é esse aí que tá na sua tela. A empresa pede ensino fundamental, CNHAB, informática básica, e oferece ainda 30% de periculosidade, mais seguro de vida. A jornada é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com duas horas de almoço. No sábado, das 8h ao midi. Bom, R$ 1.700,00. R$ 6799-621-5520. A gente segue por aqui. Fiscal de loja, o valor do salário, R$ 1.674,00. O telefone para contato, agendar uma entrevista, mandar o currículo é R$ 6799-621-5520. A empresa pede ensino médio completo, experiência com atendimento ao público, disponibilidade de horário. Então, se você pretende ingressar essa carreira de fiscal de loja, olha, tá aí os requisitos, tá bom? Mande seu currículo, participe da entrevista. Estamos aqui desejando boa sorte para você. Daqui a pouco, essas vagas já estarão em nosso portal RCN67. E caso você concorra, caso você passe na seleção e consiga o emprego, mande para a gente aí nos informando. Israel, conseguiu o emprego, estou trabalhando. A gente quer, vai torcer muito. E vamos ficar muito felizes que foi ir pelo TVC, emprego que você conseguiu esta vaga, porque faz bem trabalhar. Não é mesmo? Opa, e como faz?